Fala galera, vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui, desculpa, minha voz já é feia demais e eu tô meio resfriado, o negócio tá feio aqui e eu ainda pra ajudar tô com o ar-condicionado ligado aqui dentro mas vamos lá, vamos que vamos Isso daqui é uma central multimídia no New Fiesta mexicano se você olha lá no Mercado Livre, você tem vários anunciantes de central multimídia pro New Fiesta mexicano normalmente é uma moldura, tem os caras que fazem uma moldura de fibra e colocam um MP5 ou um MP8 que eu lembro a vocês que não é multimídia, tá ok? então você colocando esse MP5 ou MP8, toda essa parte do teclado deixa de funcionar, não acende comando de volante também não funciona, ou seja, não funciona nada, é uma adaptação bem grosseira tá, e custa aí na faixa de 1800 a 2000 reais a Icon é mais cara? É mais cara pra esse carro aqui a gente tem opções de centrais a partir de 2800 reais tá, ah, você fala, pô Alberto, mas é mil reais de diferença sim, é mil reais de diferença, mas é um outro equipamento além de ser um outro equipamento, que aqui a gente tá falando de uma tela de 9 polegadas tá ok? ele é um sistema Android, é uma central Android ela não é um MP8 nem um MP5 tá? funciona o teclado, o teclado tá 100% funcional aqui eu aumento e abaixo o volume troco de faixa, as memórias da rádio tudo funciona, vou aqui pro Bluetooth, quer ver? normal, volto pro menu, normal teclado fica funcional, acendendo botão de trava, pisca alerta, tudo funciona galera diferentemente daquelas, desculpa a palavra, aquelas porcaria que tem aí o cara te chama e fala, pô mas no mercado livre tá mais barato cara, são equipamentos totalmente diferentes o que mais cansa a gente é ficar dando esse tipo de informação o cara fala, ah, mas lá no mercado, outro dia o cliente de uma central universal a nossa custa 2.400, no mercado livre 1.800 e pouco aí eu perguntei pra ele, tá bom Badão, você comprou lá 1.849 se eu não me engano beleza, a mesma central já não é a mesma porque a garantia não é a mesma no mercado livre é 1 ano, a nossa é 2 você vai gastar quanto pra instalar? ah, uns 300, 350 faz as contas aí, 1.850 mais 350 já vai pra 2.200 a nossa é 2.490 parcelado em 15 vezes ou 2.240 à vista a nossa, se der defeito você pode vir aqui na loja 50 vezes, 50 vezes eu vou tirar ela e vou mandar pra assistência e você não vai ter custo algum a do mercado livre, se você voltar na loja pra tirar porque ela deu defeito você vai gastar mais 200, 300 a hora que você voltar pra colocar é mais 200, 300 então faz as contas é muito simples de fazer a conta aí o cara liga, ah, eu comprei uma central no mercado livre e ela não tá funcionando os comandos de volante o cliente ligou do Sonata, ah, eu comprei uma no mercado livre mas não tá saindo o som o Sonata, lembrando, tem amplificador original de fábrica isso quer dizer que o chicote é incompatível você tá entendendo? a gente não tem como garantir produto de terceiros a gente pode garantir o nosso produto o meu produto eu garanto o que funciona o que eu falar que funciona, funciona não tem meia palavra agora, agora o de terceiros eu não tenho o que fazer aí outro dia o cara falou, ah, me vende só o chicote vendo, eu passei o valor ele, pô, mas tá muito caro compra no mercado livre no mercado livre não tem pra vender ou reclama pro cara que te vendeu a central que não funciona, que tá te obrigando a comprar outro chicote é simples, cara não tem segredo entendeu? então não compara, produto do mercado livre não tem nada a ver com o nosso a gente tem loja física a maior garantia do mercado é, isso daqui, ó no mercado livre nem sonha em ter não tem sem cortar painel por dentro sem cortar nada tá ok? então fica só a dica aí pra galera aí é caro, eu sei que é caro um aparelho do SYNC novo desse Fiesta aqui custa R$4.900 e a Ford não tem pra dar aqui você tá trocando por um equipamento muito superior ao original com dois anos de garantia e se tiver qualquer problema após a garantia a gente vai te dar o suporte normalmente beleza? então aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proto o cliente tinha uma caixa de som já com subwoofer a gente também fez a instalação as telas de encosto traseira dá até pra ver a claridade da tela aí, ó eu não vou filmar lá atrás porque minha voz realmente tá muito ruim tá difícil mas dá pra instalar a tela traseira tem saída RCA inclusive saída sub tudo sem cortar fio sem adaptar absolutamente nada no carro beleza? então a central aqui é uma central uma Icon Atom Proton octa-core com 3GB de RAM 32GB de memória interna central 100% plug and play tela QLED 4K de 9 polegadas câmera de ré então engatei aqui é ré aqui vai entrar a câmera tá? esse sensor não é a gente que instalou é do cliente, ó desengatei ele vai entrar a câmera frontal ela vai ficar de 10 a 12 segundos depois volta automaticamente pra última função que eu tava utilizando beleza? o USB original aqui do console a gente conseguiu deixar ele funcionando então vou entrar aqui só pra atualizar a central ok? não fica, não perde absolutamente nada e tem mais um USB se não me engano tem mais um dentro do porta-luva deixa eu confirmar tá aqui, ó só pra vocês visualizarem beleza? essa central é o Android 10.0 ela já tem Apple CarPlay e Android Auto e o Adam Voice que é o comando de voz que todo mundo conhece o comando de voz da Aiko eu já dou o comandinho pra mostrar pra vocês aí tudo isso já direto na central tudo topzinho sem cortar nada no carro sem fazer nenhum tipo de adaptação quer ver, ó abrir rádio próxima estação estação anterior se eu conectar o bluetooth da central e baixar minha agenda de telefone lá eu consigo inclusive fazer ligações igual o sistema SYNC faz então você vai ter além das funções do SYNC só que pelo Adam Voice da Aiko muitas outras funções você faz tudo através do comando de voz fechar rádio abrir YouTube fechar YouTube então galera é isso a Aiko é diferenciada não tem como ah Alberto mas é muito caro eu não tenho condições não tem problema você tem outras opções boas só que toma cuidado com essa galera aí os caras estão vendendo uns negócios muito vagabundo falando que é ah vende TwinCam de 1GB falando que é Aiko vende S300+, falando que é o Inca não é Aiko TwinCam não é o Inca a S300+, e você sabe o que acontece o cara vem aqui aí outro dia veio um cara aqui com uma Sportage que o cara os caras anularam o módulo original fizeram o maior balaia de gato no carro dele aí ele venderam nem lembro que central que era era uma central vagabunda como se fosse o Inca pra ele e não era o Inca e aí ele pediu pra gente fazer uns negócios no som dele e tal eu passei o valor e ele falou ah mas está muito caro lá na S&G é mais barato eu falei cara mas você acabou de vender lá você foi enganado lá você está querendo comparar ah mas sabe o que eu não tenho dinheiro o cara com uma Sportage hein galera não estou jogando ele pelo carro mas veja bem porra não é um carrinho não é um apesar que tem cara que tem Fusca que tem muito dinheiro eu conheço uns mas estão falando o cara tem um carro bom não ele achou não puta então acho que eu vou lá na S&G cara o cara voltou ele foi enganado lá e voltou pra lá preste atenção no negócio aí não tem como você não ficar meio que indignado você fala cara o que adianta você ser honesto você querer trabalhar direito o cara tem cara que gosta de ser enganado essa é a grande realidade tá mas aqui desculpa a gente não trabalha dessa forma não somos perfeitos temos vários defeitos cometemos erros isso tudo é natural mas ficar pedalando os outros ficar enrolando não é com a gente não muito pelo contrário a gente acaba sendo até honesto até demais e as vezes a gente acaba pagando por isso tem gente que não tá preparada mas tudo bem faz parte o importante é a gente deitar a noite no travesseiro e dormir sossegado beleza então tá aí central já instalada Apple CarPlay Android Auto Adam Voice só ser feliz Albert tem mais em conta tem a gente tem Twin Cam a partir de 2.800 pra esse carro também com comando de voz com espelhamento com tudo conta aí qualquer dúvida é só encostar beleza galera qualquer dúvida chama a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 se quiser vir pessoalmente a nossa loja rua Zanzibar 88 na Casa Verde se quiser comprar pelo site www.insenosgaragem.com.br tá bom? valeu obrigado